Quem ficar parado vai tomar um, tá ligado? Olha só! Ao sol do tamborzão, todo mundo vai sair do chão, hein? Vamos sair do chão? Vamos sair do chão? Vai! Um, dois, um, dois, três, vai sair do chão! Chão, 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 chão Vem do passinho do bonequinho, vai! Vem aqui na festa geral, manda esse passinho Todo mundo dançando, igualzinho o bonequinho Abre a roda no salão, pros mais velhos e pros novinho Pra quem não sabe dançar, eu sou uma dança lombrinho Vai, bora! Do passinho, vai! Do passinho, vai! Do passinho, vai! Do passinho, vai! Doncs pra tinta Federal, manda só Quero, tá ligado, tá ligado Foi no 4 racetrônio, tava lá incom幫ado, tá ligado Quero, tá ligado, tá ligado Amém. CmS do noodle, tá ligado